VITAMINA DE MORANGO PARA GANHAR MASSA MUSCULAR Olá, tudo bem? Se inscreva no nosso canal e ative as notificações. A vitamina de morango pode fornecer proteínas que ajudam a ganhar massa muscular. Quer aprender? Então vamos à receita. Ingredientes 6 morangos 300 ml de leite 2 colheres de sopa de whey protein da sua preferência 2 colheres de sopa de farinha de aveia Adoçante a gosto Como preparar? Bata todos os ingredientes no liquidificador, adoce e beba logo em seguida, de preferência, depois do treino. Compartilhe essa receita com seus amigos. E continue nos assistindo. Até mais Tchau Tchau Tchau